Primeiro DP de Polícia Civil em Presidente Duto, o delegado Marcos Vinícius daqui a pouquinho vai entregar já o plantão. Delegado, o plantão aqui no final de semana não teve muitas ocorrências, né? É verdade, ocorrências trazidas para a regional foi um volume bem pequeno e de aparente tranquilidade na regional. A gente pode ver aqui já na sua mesa, né, essas cartelas de bingo. O que aconteceu, delegado? Bom, a Polícia Militar de São José dos Basílios trouxe um indivíduo que estava portando essa cartela que está marcada por suspeita de fraude. Segundo o organizador do bingo, primeiramente o indivíduo foi até a mesa dizer que havia batido a cartela. Eles conferiram e ele não tinha batido. Logo em seguida o indivíduo com essa cartela chegou dizendo que tinha batido, ganhou o bingo, né? E aí eles ao conferirem a cartela já acharam situação estranha e dá para notar que tem alguns números que tem aparente adulteração. Numerações que estão tortas ou então a forma não bate com a de uma cartela normal. A partir disso o procedimento foi trazido para mim e após escolher os depoimentos eu decidi enquadrar o suspeito no crime de estelionato na forma tentada. Já que ele não chegou a receber a moto, só apresentou a cartela para tentar conseguir o prêmio. E o bingo estava acontecendo mesmo lá na cidade? De origem dele lá? Isso, o bingo estava ocorrendo na praça central da cidade de São José dos Basílios. Legal, além desse flagrante aqui tivemos também um homicídio que aconteceu. É, já na manhã de hoje, nas primeiras horas da manhã de hoje, foi encontrado um corpo na margem da BR-135. Como o fato foi bem recente, a gente ainda está nas primeiras diligências até mesmo para identificar o indivíduo e a vida pregressa dele. Se ele tem envolvimento com o crime ou qual seria a possível motivação para esse homicídio. Mas graças a Deus, esse plantão, a gente sabe que foi mais um homicídio, choque a cidade. Mas não tivemos porte legal de arma, outras ocorrências, né? É, o único crime constatado de violência ou grave ameaça realmente foi esse homicídio. No mais, de ocorrências trazidas para a regional, foram crimes de média ou pequena gravidade. E uma Maria da Penha que, no caso, ainda está em diligência para realmente ver se configura nesse crime. Ok, delegado. Muito obrigado pela entrevista. Pois é, caiu aqui no plantão do delegado Marcos Vinícius. É flagrante na certa. Alberto Maia para a TV Cidade.